Você está procurando a luz, o caminho, você vai achar. O emprego, a casa, a cura, o amor, você vai achar. Somos dono de nada, mas filhos do dono, acredita em Deus. Nada paga o destino que ele traçou, o exemplo sou eu. Eu trago esse mantra comigo, o meu lema é minha oração. Eu quero dividir contigo, repete comigo. Eu trago esse mantra comigo, o meu lema é minha oração. Eu quero dividir contigo, repete. Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir. Porque eu vou conseguir, eu vou conseguir e eu vou conseguir. Sou brasileiro, sou nato e não me canso de insistir. Porque eu vou conseguir, eu vou conseguir e eu vou conseguir.